Francisco Costa Rocha Nascido em Vila Velha, Espírito Santo No dia 27 de abril de 1942 Ele assassinou Duas mulheres E esquartejou as duas Para esconder os seus corpos Ele era um corretor de imóveis Boêmio Em agosto de 1966 Conheceu a bailarina austríaca Margarete Suida E a levou para seu apartamento Lá a assassinou Esquartejou seu cadáver E jogou seus pedaços no vaso sanitário Nascia ali o Chico Picadinho Ele foi preso E condenado a 20 anos de prisão Ele logo foi solto Por bom comportamento Mas logo Voltou a matar Ele foi novamente preso Mas hoje está em liberdade João Acácio Pereira da Costa Nascido em Joinville, Santa Catarina No dia 24 de junho de 1942 O bandido da luz vermelha Ele foi o primeiro serial killer do Brasil Ele matou quatro pessoas Ele era um bandido muito violento Ele invadia as casas Com um pano vermelho no rosto E uma lanterna vermelha Ele ficou preso por 30 anos E quando saiu Foi morto em uma briga de bar Francisco de Assis Pereira Nascido em São Paulo No dia 29 de novembro de 1967 E conhecido como O Maníaco do Parque Ele cometeu sete assassinatos No Parque do Estado Em São Paulo Ele se passava Por um olheiro De agência de modelo E levava as suas vítimas Para o parque Em uma sessão de fotos Lá ele estrupava E estrangulava As jovens Ele pegou 147 anos de prisão Ele recebeu Mais de mil cartas de amor E se casou Com uma de suas admiradoras Ele ainda está preso Marcelo da Costa Andrade Nascido no Rio de Janeiro Em 2 de Janeiro De 1967 O vampiro de Niterói Ele matava E bebia O sangue De suas vítimas Ele assassinou 13 garotos De idade Entre 5 e 13 anos Em 1921 Ele Estraçalhava seus corpos E bebia O seu sangue Na esperança De ficar jovem Ele está preso Até hoje Em um Hospital psiquiátrico Tiago Henrique Gomes Da Rocha Nascido em 1988 Ficou conhecido Como o Maníaco De Goiânia Ele diz ter Uma raiva Incontrolável Dentro de si Ele matou Cerca De 39 pessoas Aos 17 anos Já tinha vontade De matar Por traumas Do passado Ele matava Mulheres E mendigos Gays Ele matava Com tiro E também Estrangulava Ele ainda Está preso Francisco Francisco Da Chagas Brito Nascido No Maranhão Em 1965 Assassino Confesso De 42 Crianças Ele matava E retirava Os genitais Das vítimas Entre 1989 A 2003 No Maranhão E Pará Ele foi Condenado A 400 Anos De prisão E ainda Está preso Pedro Rodrigues Filho Nascido Em Santa Rita Do Sapucaí Em Minas Gerais Em 1954 Ele só Matava A quem Ele dizia Que merecia Aos 14 Anos Assassinou O vice-prefeito De sua cidade Que Acusou Seu pai De roubo E depois Matou O verdadeiro Ladrão E depois Ele não Parou Mais Ele morreu Em 2021 Tchum